Fiquei aí, faz tudo horas. Estão ok, então? Estão ok. Vou pegar vocês aqui antes que começam. Está indo com a cabeça para baixo, cara. Ah, eu estou mais de maneta agora. Não, não é isso? Olha, o ar agora aqui, nessa parte, fica ruim. Olha aí depois, ai, eu estou na minha cara. Uhul, de novo. Até aqui ele vai estar. Não tem pouco, sai do começo. Está na cabeça, só que a gente vai ter. Ai, ai, está bom que a vida sair depois. O pior é que só doi a cabeça, porque está feio. Eu estou passando atrás. Ai, ai, ai. Agora vai levantar. Viu? Fazer de forma que eu estou na análise. Que canal que tem? É, o canal que eu estou aqui. Olha aqui, olha. Olha aqui. Qual a análise do canal? Soni Mesadri. Soni Mesadri. Você está descrito? Ah, eu estou descrito. Eu tenho quase 300. Eu não tenho muito descrito mais. É, mas eu tenho quase 100. Eu não tenho ninguém. Está crescendo? É, crescendo? Começa de uma varinha, né? Claro. Esse aqui é só no começo. Que deixa o cara meio alto. Eu vou proceder a casa. Vai, gurizada. Aí, olha. Aí, olha. E agora? Ai, ai, ai. Ai, vou vomitar. Não, não vou mentir. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É periode, tortura. É de 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 tortura. Ai, ai. Oi, ai. Quarta-feira. Nossa, aqui nós estamos no camicade. Tá louco, né? O que foi no camicade? O que foi no parque? No camicade. O que foi no parque? Era uma noite, lá que foi no parque. Daí ele está de cortar o porcinho, ali, na dorada. Ai, ai. Aquele lá no camicade. Não dá pra... Não dá pra você ir, né, velho? Não dá pra você ir, né, velho? Tem que passar por dentro de queijinho pra ir aqui. E por isso que perdi o... Perdi o amor aqui assim. Obrigado. A primeira vez que eu andei, me disse aqui, rapaz, achei que eu ia... Olha. Minha, mano. Olhar debaixo é uma coisa, mas andar daqui, aí estou todo mundo, cara. Você está louco, né? A medalha se levou, né? Não valeu a pena, né, Gurijão? Você já tinha andado aqui? Não. É. Viu, não. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Para, Luís. Aí, Gurijão, não pare? Vamos nessa. Não se esqueça de ir lá no meu canal, viu? Está bem difícil. Viu? Ah... Tira na sua cara. Bah, cara. Quase eu me arrependi. Ah? Mas está bom.